Essa é o Brasil inteiro, conhece Não se afirma Brinquei Estava fora de mim Mas como vou deixar você Se eu te amarei Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu cantei Meu amor, vou embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Calcinha preta Amor, amor Amor, amor Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu cantei Meu Deus, eu cantei Meu amor, vou embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu cantei Meu Deus, eu cantei Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Amor, amor 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 Amor